Oi Fred, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, agora há pouco entrou uma ambulância aqui no condomínio, uma ambulância que chegou em alta velocidade. Nós não podemos afirmar que se trata realmente de uma ambulância que veio atender algum parente de Marília Mendonça. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Samuel, mostrar como é que está essa movimentação. Aqui a gente tem a movimentação normal de pessoas entrando no condomínio, mas essa ambulância chegou a mais ou menos 15 minutos, como eu disse, bastante rápida. E a gente tem a informação de que a mãe da cantora morava junto com ela, mora até então aqui na casa de Marília Mendonça e também junto com o filho. Então, numa suposição, sabendo dessa situação que foi noticiada agora há pouco, da confirmação da morte, pode ser alguém realmente que veio prestar algum tipo de atendimento. Nós sabemos que a cantora Marília Mendonça saiu de Goiânia justamente para poder fazer esse show lá em Minas Gerais. A banda dela foi de ônibus até esse local e a equipe, ela juntamente com as outras quatro pessoas foram separadas. Agora, o que nós temos de informação a respeito do avião é que realmente o avião não apresenta nada de irregular, segundo informação da ANAC, mas o SENIPA deve enviar duas pessoas para Minas Gerais para poder fazer a investigação. O que vai ser verificado nisso? Plano de voo, situação do combustível, justamente para avaliar se foi também alguma falha técnica que causou esse acidente. Essa investigação é uma investigação paralela que vai seguir junto com a investigação da Polícia Civil. Os seguranças da cantora, a parte da equipe que estava lá na cidade, que fica a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, esse pessoal todo seguiu até o local do acidente para acompanhar esse resgate. Nós noticiamos hoje, durante toda a tarde, essa cobertura. Vimos que primeiramente foi resgatado um homem, um homem de aproximadamente entre 45 e 50 anos e logo na sequência outro corpo, que tinha ali uma roupa com as características da roupa de Marília Mendonça, que é aquela jaqueta quadriculada, que ela postou foto dentro do avião comendo uma maçã, inclusive, logo depois de almoçar, uma maçã de sobremesa. E essa foto circulou hoje durante toda a tarde, por isso, imediatamente após a divulgação daquela imagem, as pessoas já começaram a fazer uma associação com a morte da cantora e isso foi confirmado logo em seguida pela assessoria de imprensa e também pelo corpo de bombeiros que está fazendo o resgate. Resgate no local é bastante complicado, é uma área de cachoeiras, como a gente também está acompanhando. Os bombeiros precisam usar cordas para poder chegar até a aeronave, para poder abrir e fazer a retirada dessas vítimas. Os bombeiros foram chamados por volta de 3h30 da tarde para poder fazer a retirada dessas vítimas, o que já indica que não poderia ter sobreviventes, porque já é um período bastante longo para poder gastar ali na retirada dessas vítimas. A cantora Marília Mendonça tinha 26 anos, começou a fazer sucesso nos últimos anos, era considerada a rainha da sofrência, com grandes sucessos aí emplacados também, ia fazer shows com os shows das patroas, tinha aí uma agenda programada para muitos shows agora pela frente e estava retomando agora essas viagens logo depois das flexibilizações pela pandemia e essa agenda de show seria lá em Minas Gerais, onde ela iria fazer uma apresentação no Parque de Exposições, lá na cidade. Os fãs estão bastante tristes, obviamente, e também alguns artistas já começaram a mandar mensagens em solidariedade à cantora.